. . Ok, eu sou o Luis Carline, um guitarrista de rock. Nascido no bairro da Pompeia, em São Paulo. Ele é uma guitarra do rock de São Paulo. E São Paulo é uma cidade grande, como é Nova York, como é Londres, entendeu? Então, ele tem uma coisa que é direto pelo centro urbano. E isso é uma coisa que deixa ele muito próximo dos grandes guitarristas lá de fora. É um dos maiores guitarristas de todos os tempos, quiçá do mundo. É um músico excepcional, ele é criativo, sabe? Ele sabe do instrumento, ele almoça e já o instrumento sabe. Carline está entre os maiores guitarristas que eu conheço do rock mundial. Aí eu montei a banda que chamava-se Lizergia, que tocava as minhas músicas e tal. Já era com o Lee Marcucci. E esse é o embrião do Tutti Frutti, entendeu? A gente tinha o Carline como referência, assim. Você falava em guitarrista bom de rock and roll, logo vinha o nome do Luiz, né? É a melodia, é a ideia dele de solo e o timbre que ele tem, que é uma coisa muito bacana, assim. Tem muito DNA do Carline na música brasileira, principalmente no rock and roll nacional, né? E tem o famoso solo do Luiz Carline nessa música. Essa música é o maior hino do rock and roll nacional. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto